Então pessoal, aqui a gente vou mostrar pra vocês que a gente tá montando o quebra-cabeça aqui pra vocês entenderem que isso aqui é tudo interligado. Todas essas pessoas que falam de Gessara e Nessara, elas são interligadas, né? Uns fazendo o papel de marqueteiro, né? Fazendo a lavagem cerebral nas pessoas pra acreditarem no Gessara e Nessara, né? Como é o caso do Cleiton de Paula aqui, cabelinho de lego, né? Ele falando do Nessara e Gessara, pacotes de prosperidade, que também foi o que foi dito aqui pelo Abraham, né? Ergon Abraham e pela Gabi Alvarenga, né? A Gabi Alvarenga ficou com medo, diretou os vídeos, né? O Ergon Abraham tem vídeo dele e post deles aqui, no grupo dele, no Telegram, falando sobre o pacote de prosperidade, depois vem o Cleiton de Paula reforça o que o Ergon tá falando dizendo que o Gessara já começou e que tem pessoas recebendo, mas essas pessoas que estão recebendo não podem falar, né? Que é a questão do sigilo, que também é a ideia do Ergon Abraham, né? Então, Ergon Abraham, basicamente, é o cabeça aí, né? Um dos cabeças aí desse golpe do Gessara e Nessara. Aí eu mostrei pra vocês a Paula Cabral, né? Que tem como administradora a Idália, a Idália que tem a operação da cédula soberanas, né? Ou cédula azul, né? Então tá aqui a Idália, né? Áudio falando sobre a etapa da monetização dessa cédula soberana aqui, tá? E depois mostramos áudios aí do Cristiano Costa, né? Da Pastora Celina, o tanto Cristiano Costa quanto a Pastora Celina, né? Participaram desse grupo aqui e a Pastora Celina é administradora aqui nesse grupo do Nova Era à Quinta Dimensão junto com o Ergon Abraham. Você acha que tudo é... isso é uma coincidência, pessoal? Não é. Aí também temos o Paulo Cassiano, né? Também temos o Silvio Francisco que é outro golpista que também vem, assim como a Idália administradora da Paula Cabral também vende cédula zin, né? Vou mostrar a foto aqui pra você dele. Aqui, ó, com a cédula zin. Esse aqui é o Silvio Francisco, tá? E o Silvio... No canal do Silvio Francisco, né? Nesse grupinho aqui... Deixa eu ver se eu consigo achar... Esse aqui... Deixa eu ver um pouquinho... Esse grupo aqui, Amor, Orações e Mantra, é o Luando, que é nosso fazer a parte dele, né? Ó, pra você ver, só tem 64 pessoas. O... 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 Paulo Cassiano fazia parte desse grupo e a administradora, moderadora do Paulo Cassiano, chamada Val, também é a administradora aqui desse golpista aqui do Silvio Francisco, tá? Você acha que tudo é uma coincidência? Não, isso aqui tudo é uma quadrilha só, tá? Então, o Luciano faz live com o Ergon, o Luciano faz live com o Cristiano Costa, com a pastora Celina, com a Paula Cabral, né? Com o Gleidson de Paula, e assim por diante. Um dando apoio pro outro, seja fazendo marketing, e sendo... vendendo os aportes, que normalmente os vendedores de aporte são os moderadores dele, tanto aqui a Idália, né? Da Paula Cabral, aí também aqui tem no grupo do... do Cristiano Costa e da pastora Celina, também corretores. Nesse grupo aqui, onde o Ergon e a pastora Celina é administradora, eu provei aqui que tem um alarico, vários... o alarico, Alcir Correia, Raquel, todos vendendo aporte nesse grupo aqui, da Nova Era Dourada, da quinta dimensão, e... né? E o dono desse grupo aqui, da Nova Era Dourada, da quinta dimensão, se chama José, né? Então, o nome completo do José é José Augusto Amaral Mota, né? Ah, o que que o José Augusto Amaral Mota tem a ver com o Luciano César, né? Tá, então, quando eu fiz esses vídeos aqui, o que que o... o... o José fez, né? Foi perguntar pro Luciano César, né? Que tem contato do Luciano César, mas é óbvio, né? São tudo uma quadrilha só. Luciano César, o que vamos fazer? O que nós podemos fazer em relação ao desmascarando mentiras, né? Aí o Luciano César vai responder pro José Mota. Preste atenção. Oi, José, tudo bem? Só evito uma mensagem agora. Pois é, o que se pode fazer pra esse cara, esse tal de desmascarando, primeiro, não dar audiência pra ele, porque se tu mandar as pessoas clicar no vídeo e dar deslike, ele ganha visualização, mas as pessoas vão acabar ouvindo, vão acabar se voltando contra ti. Então, não tem que dar visualização pra ele, não tem isso. Deslike e like tem o mesmo poder. Tanto fala, o YouTube, ele considera like e deslike a mesma coisa, é uma... é uma... simplesmente, né? Uma... um ibope pra ele. Então, não tem que considerar esses vídeos quando vê, tem que desprezar totalmente. Quanto a processo em cima dele, não adianta porque ele tem sede na Finlândia. Ele mora na Finlândia. Então, ele é um hacker, um hacker pago pela cabala, eu já falei isso, é um hacker brasileiro, ele é pago pela cabala, ele mora lá, né? Os caras ofereceram lá uma grana preta pra eles, olha, tu tem que fazer isso aqui, porque tem alguns canais aí que estão se destacando e nós não queremos que eles despertem a consciência. Então, tu vai lá, te ofereço aí 500 reais, um milhão de reais, tu vai lá, e tudo que é vídeo que o cara faz, tu a monta em cima, é simples, é uma maneira de ganhar dinheiro, é um trabalho isso aí, né? Então, ele tá servindo ao satanismo, então não dá, a gente tem que desconsiderar. Então, tu pode até mandar o recado pro teu grupo ali, que se aparecer algum vídeo desses aí, desconsiderem totalmente, totalmente, o cara, além de tudo, quem se ligar nessas coisas aí, baixa tanta vibração da gente, eu nem olho mais esses vídeos aí, tu manda pra mim, eu só olho o título aí já. Tá vendo? O José Augusto Amaral Mota manda esses vídeos, né, pro Luciano César, né, e tem contato direto ali com o Luciano César. Vocês veem que é tudo interligado, tá? Desprezo, já pago, porque isso aí é, isso aí é totalmente maligno, sabe, totalmente satânico, isso aí, a tua vibração, se tá lá em cima, tu vê no vídeo desse, a vibração cai 30%, 40%, né, então essa é a minha sugestão, não faça nada não, não tem o que fazer. Não faça nada não, não faz nada que não tem o que fazer, José Mota, é só você, né, abaixar a orelhinha e, né, ficar quieto. Porque, o que eu sei que o Chapano falou, inclusive, que ele já tá sendo registrado lá pelo sistema de informação, né, quando a coisa, o bicho pegar, ele vai ser preso. Tá, então eu vou ser preso, né, então não precisa se preocupar não, José Mota, quando vem a limpeza aí, as prisões em massa, eu também vou rodar, tá bom? Então, é, o Luciano César, mais uma vez, aí falou que eu sou procurado, né, num vídeo, num outro vídeo, ele falou que eu sou procurado pela Interpol, sou um hacker internacional, pago pela Cabe Escura, né, faço parte do satanismo internacional também, né, e, provavelmente, eu tenho um computador quântico da Cabala Escura, que me ajuda a hackear as pessoas, né, então, eu tenho um computador quântico da Cabala Escura, aqui, aí, o que que eu fiz, José Mota, José Augusto Amaral Mota, como eu tenho o seu nome completo, é, eu digitei lá no computador quântico da Cabala Escura, plim, José Mota, José Augusto Amaral Mota, né, o computador quântico começou a procurar você, né, aí, pá, aí, começou, plim, plim, tem um barulhinho, sabia? Que nem, já viu aquele porteiro do castelo ratinho, bum, plim, plim, mesma coisa, plim, plim, aí começou a procurar o José Mota, aí, Brasil, plim, plim, espirito santo, plim, plim, cidade, Vila Velha, plim, plim, casa número 120, plim, plim, José Mota está sentado no computador, dando golpe na galera, plim, plim, aí, permissão para abrir a webcam do José Mota, né, aí, plim, plim, permissão autorizada, plim, aí está lá o José Mota, né, no computador, aplicando golpe nas pessoas aí, no grupinho de estelionatário dele, né, aí, permissão para abrir o microfone do José Mota, plim, plim, microfone liberado, plim, plim, aí você, aí, quando o microfone liberou, sua mulher chegou no seu quarto e falou assim, José Mota, já esquentei o seu almoço no micro-ondas quântico, vem almoçar, aí você virou para a sua mulher e falou assim, já vou, mulher, espera aí que tem um otário aqui, quase caindo no golpe, né, mais ou menos assim, né, que funciona um hacker internacional, do satânico, pago pela caba escura com computador quântico, é, mas acho que é por aí, né, então aqui, então como que eu cheguei aqui no, no, no Nova Era Dourada, quinta dimensão, né, tá aqui o post, um dos posts no, no grupo do, Silvio Francisco, Silvio Francisco fica dando em cima da mulherada lá, além de dar gol, fica dando em cima das mulheres casadas lá no grupo dele, né, então tá aqui ó, áudio de José Mota pós-menção, tá vendo, é o José Mota, tá vendo, um compartilhando áudio do outro, um compartilhando vídeo do outro, pra ir ludibriando as vítimas aqui, nesse canal aqui do Telegram, Amor, Oração e Mantra, quanto no canal do, do pós-benção lá, tá, então aqui tá o, o Silvio Francisco, é, falando aqui ó, só pra constatar, deixar bem claro aqui, sou dono, né, dono do aporte, sou dono dos títulos, e não sou intermediário, não é intermediário, ele precisou avisar que não, ele não é intermediário de ninguém, né, né, quando, quando for preso, vai preso sozinho, né, Silvio, ah, meu Deus, aí tá o bonitão aqui, mostrando a cédulazinha lá pra mulherada no grupo dele, pra ver se alguém compra, né, e aqui tá a questão da Idália, né, então tá aí, mais um vídeo, né, José Augusto Amaral Mota, né, a cara dele aqui de novo, e, José Augusto, eu vou falar uma coisa pra você, então, o que eu quero, né, eu quero que você entregue o jogo, cara, eu quero que você delete esse grupo aí, assim como fez a Maria, com o canal, com o grupo lá da atualidade, né, e antes de você fazer isso, você manda um áudio lá, pedindo desculpa, pedindo perdão, né, falando, pedindo perdão pras vítimas que caíram no golpe, né, fale também que as pessoas que compraram esses aportes pra não esperar mais, porque não vão receber, né, porque tem muita gente esperando essas boladas aí de vocês, e caso você deixar o seu grupo aberto, né, aí eu vou pra cima do outro administrador, né, que seria a Eremi Edna, da Né Edna, então, vou mostrar aqui pra vocês, então, tá aqui, essa aqui é a Edna Silva, tá, aí ele tá a Edna Silva, e aqui tá a mensagem do José Mota, aqui ó, né, aí tem um áudio aqui da, de uma das golpistas ali no grupo, vou tocar o áudio pra vocês, só um instante, tá, então aqui, esse é um dos, esse aqui vai ser segundo áudio aqui, tá, Oi pessoal, boa tarde, aqui quem fala é a Rita, tudo bem? Então, como vocês estão vendo aí, as informações são as melhores possíveis, nós não sabemos aqui, quem tá diretamente ligado ao Peró, porque todo mundo que é planilhado do Peró, é direto dele, Peró é outro golpista, tá bom? Mas eu sou direta dele, nós não sabemos ainda de que forma vão proceder os pagamentos, a princípio, quando eu entrei na operação do Peró, que foi há quatro anos atrás, ele sempre nos disse que, ele sempre gravava áudios, dizendo que, quando ele fosse repassar os valores a nós, planilhados diretos, seria de uma forma muito simples, porque, ele já recolheu o imposto, devido, e também porque a operação dele, não é de doação, é de prestação de serviços, então não existe, pra nós aqui, planilhados, nenhum contrato de doação, certo? Então, ele dizia pra gente, na época, que no máximo, um a dois dias, ele pagava a todos nós, só que a gente não sabe, como é que vai proceder, é... Perdão, então a chamada aqui, a forma como é que o banco, vai conduzir os pagamentos, então foi o que eu disse aqui, numa lâmina, há poucos dias atrás, que, quando, houver o pagamento, eu vou no PV de cada um, e vou avisar, certo? Os contratos, já estão prontos, eles não foram ainda, enviados, via e-mail, por qual motivo? Porque eu tenho que datar, a data do dia, que meu dinheiro, já estiver em conta, eu não posso datar, uma data anterior, ao meu recebimento, certo? Isso é uma coisa muito rápida, é assim, eu imprimi, reconhecer firma, digitalizar, mandar pra cada um de vocês, são pouquíssimas pessoas, vocês reconhecem firma, e depois me devolvem novamente, digitalizado, com reconhecimento de firma, então vocês ficam com a original, e devolvem pra mim, o contrato digitalizado, por e-mail, certo? Vocês vão receber o valor, sem desconto algum, só que lembrando que, cada um, vai ter que recolher, o ITCMD do seu estado, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, certo? Por qual motivo? Eu estou enfatizando, porque, se você não recolhe, não paga esse imposto, referência, ao seu estado, em cima daquele valor, que você está recebendo, você pode se complicar, com a receita, com o leão, ou até futuramente, com as próximas, operações, que você vier a receber, então, uma dica que eu dou é, já vai, quando receber, já pede, para um contador, enfim, verifica, como é que faz, para recolher o ITCMD, já pagar, e ficar, livre, dessa situação, ação, certo? Então, em relação aos contratos, é uma coisa muito simples, não vai demorar, vai ser muito rápido, eu vou me informar, com o gerente do banco, a respeito desse contrato, que hoje, eu tenho um modelo, que está tudo certinho, inclusive, foi a Cássia, filha do César, que me ajudou, que eu sou muito grata a ela, por ela ter feito isso, para mim, então, está tudo pronto, no e-mail, que foi criado, por ela também, então, está tudo pronto, só que eu não posso emitir, um contrato, se eu ainda não recebi, o valor, e o valor, e o contrato, tem que ser emitido, a partir do momento, que o valor já estiver, na minha conta, aí, eu vou tratar do assunto, perdão, do assunto, com o gerente, ou a gerente, lá, no momento, porque esse contrato, também, vocês tem que ter em mãos, para que, no prazo, em até 30 dias, vocês tem que ter esse contrato, certinho em mãos, referente a um bloqueio, qualquer que possa acontecer, na conta, vocês terem um contrato, para poder, justificar, a razão daquele dinheiro, na sua conta, certo, mas é uma coisa, muito simples, não precisa, ninguém se preocupar, porque, vai ser rápido, eu sou muito pragmática, eu sou muito responsável, e eu vou, fazer de uma forma, mais rápido possível, para chegar a todos nós, informações, certo, então, é isso, eu estou deixando, é bem claro, essa situação, até agora, ninguém, entrou em contato comigo, nem com nenhum, dos meus amigos, que também, são planilhados, direto, do perol, acredito, que de hoje em diante, a qualquer momento, a gente vai estar recebendo, ligação do banco, e assim, que eu receber, eu vou estar informando, e vou estar cumprindo, com a minha palavra, tá bom? O que normalmente acontece, essa tal de Rita, ela, se eu não me engano, ela é planilhada, né, ela provavelmente, comprou, esses aportes, e depois, tem os subplanilhados, né, então, são os planilhados, que vendem, né, para os, para os subplanilhados, né, são vítimas, a princípio, e depois, acabam sendo, virando golpistas, né, aí, quando a casa cai, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, tá, tá, aí é o que acontece, é, muitas, muitas pessoas, acreditam, que isso realmente é verdade, e começam a entrar, e começam a ajudar, a vender esses aportes, ou coisa do tipo, né, são os planilhados, vendendo, para os subplanilhados, aí o que acontece, quando a casa cai, aí, começa a choradeira, né, e como eu falei para você, né, não sei se é o seu caso, Edna, né, ou não sei se é o seu caso, Maria Fernanda, Maria Mendes, né, depois, não adianta chorar, tá, então, vou dar, colocar o áudio aqui, de uma planilhada, aí, chorando, quando a casa caiu. Eu não estou aguentando, Cleit, então, porque eu acho uma injustiça, muito grande, eu acionei o pessoal de Braga, e eles estão rastreando, para mim, 132 grupos, meu áudio rodando, o pessoal me chamando, de golpista, não disso, daquilo, é uma injustiça, muito grande, muito grande, por isso que tem gente, que abandona, por isso que tem gente, que está se lascando, dupla planilha, eu estou cansada, estou muito cansada, de tudo, eu sinto a dor do gestor, eu sinto a dor da planilha, eu fico ouvindo, cada coisa, nos bastidores, que dói, aí eu falo, não, não, não vamos fazer diferente, eu deixo claro, que não é pagamento, e o infeliz, aí todo mundo, ah, é aquele Maurício, que está botando, eu lá quero saber, quem é o Maurício, eu nunca falei mal dele, nunca fiz nada, porque que o infeliz, fala de coisas, que não sabe, pode prejudicar, tanto a vida, de alguém que trabalha, eu não vou colocar, o resto da choradeira, para não ficar muito longo, tá, então é isso que acontece, né, então você, que caiu no golpe, e passou a vender, aporte também, né, para ganhar uma comissãozinha, quando a casa cair, minha amigona, você vai ser a primeira a rodar, tá certo, e vai cair, vou fazer questão de ajudar, e vou estourar champanhe aqui, quando um de vocês forem presos, você sendo vítima, né, a gente está avisando, estou mandando áudio nos grupos, você está achando, que eu sou da caba escura, que não sei o que lá, estou provando aqui, que isso aqui é um golpe, mas não, a ganância é maior, não é, a ganância não é maior, né, quando a casa cair, minha filhona, né Edna, quando a casa cair, não adianta chorar, e eu não vou ter dó, quem sai, quem sai, acho que a polícia civil, também não vai ter dó, tá, então dá tempo, de vocês pular fora, tá, dá tempo, de você pedir perdão, jogar um áudio no grupo, falar, eu errei, eu fui enganada também, peço desculpas, né, denuncie, quem tem que denunciar, né, e abra o jogo, porque se ficar quieta, não adianta fazer, que nem a Jussara, começar a sair dos grupos, deletar os grupos, porque eu vou atrás, né, eu não sou o hacker internacional, procurado pela Interpol, eu acho vocês em qualquer lugar, não é assim, não é assim, vocês não acreditaram no Luciano, que eu sou um hacker internacional, então eu vou agir como um hacker internacional, beleza, então, tá aí o vídeo do, vou colocar a cara do cidadão aqui de novo, José Augusto Amaral Mota, José Augusto, deleta o grupo, né, se você não, primeiro você vai ter que pedir desculpa, você vai ter que abrir o jogo, quiser conversar comigo, entra aí, no, no Vítimas do Jussara, vai estar o link na descrição do vídeo, e no, e no comentário destacado, entra lá, quiser conversar comigo, vamos conversar, se não quiser conversar, manda um áudio, abre o jogo, para todas as vítimas aí, e deleta o grupo, se você não fizer isso, aí a próxima da lista, vai ser a, Eremi Edna Silva Araújo, vou botar a foto dela, o nome completo dela, e vou fazer a mesma proposta, se ela recusar, aí o próximo vai ser Mário Fernandes, é Mário Fernandes, e se recusar, é, a coisa vai ficar divertida, né, como o Luciano falou para você, não pode fazer nada, o José Augusto Mota, não pode fazer nada, tem que esperar o Chapano me prender, né, tá bom, então, o Luciano te fez de babaca também, e eu estou te fazendo de babaca, porque é isso que você merece, tá, você merece a PF, e a Polícia Civil, na porta da sua casa, aí no Espírito Santo, na cidade de Vilha Velha, né, a casa 120, não é isso, o nome da sua casa, hum, então, as vítimas que quiserem entrar em contato comigo, vai estar o link do grupo aí, vítimas do Gessara, né, o canal do Telegram, né, e vamos levantar a hashtag aí, hashtag, vítimas do Gessara, e, botar a cara desses vagabundos, né, na internet, vamos deixar eles famosos aí, né, não adiantou se esconder atrás do avatar, de uma corujinha não, né, José, né, beijinho nas asas pra você, por favor, divulguem isto hoje, e vocês, da janelinha da internet, divulguem, até nos canais de vocês, do KKK, e a puta que o pariu, pra poder salvar o pescoço de vocês, seus filhas de uma puta, entenderam?